Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vindo em mais uma aula, mais uma aula aqui do nosso canal Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E hoje o assunto, vou falar pra você de três erros, três erros comuns, 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 que os terapeutas, que os reflexoterapeutas, de repente podem estar cometendo aí e não estão sabendo direito, estão cometendo de bobeira, estão mal bobeira, e comentando esses três erros, que é facinho, facinho, de eu dar uma dica pra você pra corrigir esses possíveis erros que você está cometendo. Primeiro erro é querer adivinhar as dores do seu cliente, principalmente querer adivinhar as raízes das dores emocionais dos seus clientes e das suas clientes. Vou falar pra você, não faça isso, se você não sabe, se você não tem habilidade ainda de conversar, de interagir com o seu cliente a ponto de, na conversa terapêutica, né, do paraquipa de lá de você, sorver todas as informações necessárias pra você elaborar um protocolo de atendimento adequado, ideal para o seu cliente, não queira ficar suscitando, não queira ficar querendo adivinhar qual é a dor emocional do seu cliente, não ficar cutucando, ah, mas então você está assim por conta daquilo, de repente não é isso, ah, de repente na sua cabeça, ah, o cliente está com tal coisa, com tal queixa, por conta disso, 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 se você começa a conversar com o seu cliente, levando ele pra esse campo de possibilidade, de repente o seu cliente vira pra você e fala assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho o que o senhor está falando pra mim, não tem nada a ver. Já pensou que coisa chata você ficar querendo adivinhar e o seu cliente te desbancar na sua cara? Isso é muito antiético, muito ruim, então faça o básico, está começando, faz o protocolo geral, ouça, treine o seu ouvido, treine o seu ouvido para o seu cliente trazer as informações e você trabalhar com as informações que ele está te trazendo e não ficar querendo se antecipar, de repente você está até se antecipando que pode até ser verdade, mas se você se antecipa demais, você pode cometer o erro, deixar o seu cliente desconfortável, deixar a sua cliente desconfortável, então não cometa esse erro de querer adivinhar as dores emocionais mais profundas do seu cliente. Segundo erro, querer resolver tudo na primeira sessão. Nossa, professor, eu fiquei tão empolgada, fiquei tão empolgado com os resultados que eu estou tendo, que o cliente chegou, me deu uma vontade logo de na primeira sessão resolver todas as questões, tudo o que o cliente tem. Não faz isso, tem um passo a passo. Primeira sessão, segunda sessão, terceira, quarta e assim por diante, quantas sessões forem necessárias. Se você tentar fazer tudo, por mais que você faça, sabe, de bom coração, porque o cliente, eu quero que o cliente já melhore 100% hoje, que hoje ele já saia flutuando, 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 de repente tudo isso não é bom, não é saudável, o cliente precisa, no organismo, na mente dele, aprender a absorver todos os insights, todas as dicas, de tudo aquilo que você, terapeuta, que eu, terapeuta, posso entregar para o cliente. Se eu entrego um caminhão de coisas na cabeça dele, imagina, é como se você participasse de uma aula muito intensa, muito puxada, que você fala, na hora parece que você aprendeu. Depois você coloca o pé para fora da sala, você fala, pô, eu não aprendi metade do que o cara falou, por quê? Porque ele falou muita coisa, um trilhão de coisas, na hora estava bem, depois não fica bom, tá? Então, entregue aquilo que é o suficiente na terapia. Em dizendo isso, você tem aí 20 minutos em cada pé para fazer a massagem. Então, não dá para você querer resolver tudo o que o seu cliente tem na primeira sessão. Entendeu? Beleza. Terceiro errinho que eu vejo muito, mas muito o pessoal cometer, muito, não é pouco não, é o terapeuta não se divulgar nas redes sociais. Como assim, professor? É assim? Todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Facebook, o YouTube está aí para quem quer usar, TikTok, ou tantas outras e outras redes sociais, que está aí para usar, e você pode usar de modo gratuito, só você saber fazer o próprio Google. Tem o Google Meu Negócio, que você pode se divulgar. Olha, imagina, você fazer a sua propaganda dentro do Google, a maior janela de propaganda do mundo, de forma gratuita, e você ainda não está usando isso. Por quê? Essa pergunta, por que você ainda não está usando? É de graça, mas como que faz? Entra lá, Google Meu Negócio e tal. Ah, no nosso curso, no nosso curso, além do curso propriamente dito, da reflexologia, dentro do meu curso de reflexologia, tem um curso dentro dele, que é um bônus que a gente coloca para vocês aprenderem a lidar com as redes sociais. Então, para quem vem para o nosso curso, além do curso, que é, obviamente, o curso de reflexologia, reflexoterapia podal, você tem dentro dele um curso te ensinando a lidar com as redes sociais de forma gratuita, de forma gratuita. Você não vai precisar ficar fazendo investimentos, a não ser que você queira, né? Mas eu não vejo necessidade. Por quê? Porque o trabalho da reflexologia, do reflexoterapeuta, é um trabalho local. Local. Você não vai fazer propaganda para atender alguém a 200, 500 quilômetros da sua casa. Entendeu? É um trabalho local. E por ser um trabalho local, na sua cidade, no seu bairro, o Google Meu Negócio, você tem como anunciar no Google de forma gratuita. Também tem o Facebook, através da fanpage, tem o Instagram, enfim, outras redes sociais, TikTok, tantas outras redes sociais que tem por aí. O YouTube, para quem gosta de vídeo, gravar um vídeo, faça, faça, aproveita que você vai ter inúmeros resultados positivos. Ok? Então, repassando, três errinhos que eu quero. Eu quero que você não cometa mais. Só de você não cometer esses três erros, a sua agenda já vai lotar. Primeiro, querer adivinhar as dores emocionais dos seus clientes. Não queira fazer isso. Segundo erro, querer resolver todas as questões do seu cliente logo na primeira sessão. É um baita de um erro. Não cometa esse erro. E o terceiro erro que eu cometi é o pessoal que ainda não enxergou as redes sociais como uma grande parceira sua, para você alavancar o seu negócio sem ter que investir dinheiro. A rede social está aí. É só pegar e usar. Olha, e no nosso curso, como eu comentei, tem lá dentro do meu curso, um curso de internet, um curso de marketing digital voltado para os terapeutas que querem realmente se profissionalizar e ter maior sucesso na sua profissão, na sua carreira. Ok? Ó, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. Tem a técnica de se inscrever? Se inscreva no canal, clica no sininho e participe de tudo aquilo e aproveite ao máximo tudo que nós temos aqui no nosso canal no YouTube. Ok? Esta foi a dica de hoje. Te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.